O simples fato de uma escola, comunidade ou empresa ter pessoas ali presentes com necessidades especiais não implica necessariamente que ela tenha um projeto de inclusão. Se esse local me fala que tem um projeto de inclusão, a primeira coisa que eu faço como educadora é observar se essas pessoas com necessidades especiais se sentem abrigadas, respeitadas, amadas, inclusas, se sentem que fazem parte daquele grupo. Imagine que você é uma pessoa com uma necessidade especial específica, que precisa de ajuda e você é convidado para ir para uma festa. O que você precisaria que acontecesse nessa festa que te desse um senso de pertencimento? Diversidade é isso, é convidar para a festa. Inclusão é chamar para dançar. Pense nisso. Pense nisso.